Central IP CIP 850 Com alta tecnologia e inúmeros recursos, a Central IP CIP 850 conta com 50 canais de comunicação entre troncos e ramais. Também tem 8 interfaces analógicas com modularidade 2 em 2. O gerenciamento pode ser feito via web, com um programador em português. Além do PABX ser totalmente IP, você terá uma economia significativa, pois poderá utilizar um prestador de serviço VoIP para ligações de longa distância e internacionais. A montagem em rack da Central IP CIP 850 é um diferencial com relação a outros produtos semelhantes. Central IP CIP 850 A melhor escolha para se comunicar com o mundo. DOD DOD CONSTANDO Obrigado.